Botafogo e Bangu foi ontem no Maracanã, Arturzinho deixa Serginho livre, ele invade a área e toca na saída de Ricardo Cruz. 1 a 0, Bangu. Bota reage, ainda no primeiro tempo, Vivinho faz a jogada pela direita, cruza na cabeça de Chicão. 1 a 1. Segundo tempo, Jefferson toca para a área, Chicão recebe, veja só, e bate de virada de canhota. Um belo gol, 2 a 1, Botafogo. O cruzamento agora é da direita, Pingo toca para Chicão fazer o terceiro e dividir a artilharia do campeonato com Bebeto e Gaúcho com 12 gols. 3 a 1, Botafogo. O Bangu ainda desconta, Marcelinho no ângulo, mas ficou nisso, final. Botafogo líder isolado da Taça Rio 3, Bangu 2.